O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, ultrapassa o republicano Donald Trump no estado da Geórgia, mas o atual presidente renova as acusações de que estão tentando roubar a reeleição. Com 99% dos votos apurados no estado da Geórgia, o candidato democrata, Joe Biden, está prestes a confirmar a vitória. Os 16 votos no colégio eleitoral levariam Biden a 280, mais do que o suficiente para ser eleito o 46º presidente dos Estados Unidos. Enquanto Biden saboreia a possível vitória, Donald Trump renova as acusações. Nessa quinta-feira, o presidente falou na sala de imprensa da Casa Branca, atacando com fortes críticas as pesquisas pré-eleitorais que o mostravam atrás do democrata. Trump reage contra as cédulas enviadas pelo Correio, que dão ampla vantagem a Biden e alega que o processo de contagem de votos é injusto e corrupto. Mas as denúncias, sem provas, levaram o discurso a ser retirado do ar em três grandes emissoras. Lindsay Davis, thanks so much for streaming with us. We've been listening to President Trump addressing the nation for the first time since the wee hours Wednesday morning. He's been making a lot of, frankly, false accusations, baseless claims, and that's not being partisan. That's just stating the fact. He has basically stated that he has claimed that he has won several states that simply have not been projected or called. No cases, they're so one-sided. We're watching President Trump speaking live from the White House, and we have to interrupt here because the president has made a number of false statements, including the notion that there has been fraudulent voting. There has been no evidence of that, allegations by his campaign, but his campaign spokespeople unable to provide any evidence. Okay, here we are again in the unusual position of not only interrupting the president of the United States, but correcting the president of the United States. There are no illegal votes that we know of. There has been no Trump victory that we know of. Trump was criticized, even by governors and senators of the Republican Party. A apuração still continues in six states. In Nevada, Biden leader by less than 1%. In Pennsylvania, the dispute is also very apertable, and with a virada of Biden in the morning of today. Trump leader in the North Carolina for 1,4% and in Alaska for 29%. No Arizona, a victory of Biden is already given as right. While Trump is fighting against the urnas, Joe Biden said that he is receiving virtual virtual stories about the pandemic of coronavirus and the economic collapse that it creates in the country, and asked him calm to the public in relation to the process of apuração. Biden has received more than 72 million votes, the biggest number in the history of the country. Confesso a você que eu sou a favor de interromper autoridades quando patentemente elas mentem e é uma obrigação do jornalismo fazer isso, né? Acho que essa moda pode pegar aqui no Brasil também. Provavelmente a gente faça isso por aqui. Só para destacar, olha só, a gente vai colocar na tela aí para você como está acirrada esta votação nesses dois estados que são os que estão mais avançados nessa apuração. Na sua tela você tem o estado da Georgia, que tem 99% das urnas apuradas e lá, veja só que a porcentagem de votos é a mesma para os dois candidatos, 49,4%, com uma diferença de 1.100 votos apenas no que já foi divulgado até agora pelos institutos que acompanham essa contagem. Portanto, veja só que nesta situação com 16 votos eleitorais, se não houver uma mudança muito grande e Joe Biden vencer na Georgia, esta votação, portanto, a eleição está definida. Se Donald Trump vencer, mesmo assim ele não consegue os 270 votos necessários e a próxima seria a Pensilvânia, que neste momento tem 98% de votos já apurados. Também há um empate ali, 49,5% para Joe Biden, 49,4% para Donald Trump, com uma diferença de pouco mais de 6 mil votos também nesta contagem. E aí também com 20 votos eleitorais, se Joe Biden vencer, está definida. Na verdade, em qualquer estado que Joe Biden vença neste momento, esta eleição já estará definida e Donald Trump ainda precisa de mais votos no colégio eleitoral para conseguir consolidar uma possível vitória. Para comentar os resultados parciais desta eleição nos Estados Unidos, eu converso agora com o professor de Relações Internacionais, Carlos Gustavo Poggio. Boa tarde, professor Carlos. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Professor, eu começo lhe perguntando o seguinte, a imprensa norte-americana já trabalha com a ideia mais provável da vitória de Joe Biden e da não aceitação por Donald Trump desta vitória. No caso disto, deste cenário se confirmar, que consequências isso pode ter, não só para os Estados Unidos, mas, por exemplo, também para o Brasil? O fato do presidente eleito, do presidente nos Estados Unidos em exercício, não aceitar o resultado de uma eleição nos Estados Unidos? Bom, se isso acontecer, vai ser a primeira vez na história dos Estados Unidos, em mais de 230 anos de democracia, que teremos um presidente que vai sair da Casa Branca algemado, porque se ele não topar, se ele perder as eleições, se dizer que não vai sair, que não perdeu, ele vai ser obrigado a sair no dia 20 de janeiro, conforme manda a Constituição dos Estados Unidos, quer ele queira, quer não. Além disso, claro que existe um problema do ponto de vista que a retórica do Trump corrói tem muito as bases sociais da democracia norte-americana. Quando ele fala que a eleição é fraudada, quando ele diz que, portanto, que o candidato vencedor, caso seja o Joe Biden, não é um candidato legítimo, é um candidato que chegou ao poder porque fraudou as eleições, ele coloca em muitos de seus apoiadores dúvidas sobre a legitimidade do Joe Biden, portanto, dúvidas sobre a própria legitimidade da democracia norte-americana. Isso é algo inédito, nunca aconteceu, vamos lembrar, os Estados Unidos são uma democracia ininterrupta desde o final do século XVIII, são 45 presidentes, o Donald Trump é o primeiro deles que a gente detecta esta atitude. Razão pela qual a gente viu isso que você comentou agora, o comportamento das emissoras de TV naquele discurso que, além de mentiroso e criminoso, foi um discurso desastroso do ponto de vista político, porque ele perdeu o pouco de apoio que lhe restava no establishment do Partido Republicano e perdeu também apoio de emissoras como a Fox News, que também não compraram esta narrativa do Donald Trump, que é completamente sem base, a ideia de que existe uma conspiração para que ele perca as eleições, uma fraude organizada que estão ali roubando as eleições, isso é algo completamente absurdo. Professor Carlos, boa tarde. A gente está acompanhando, então, a disputa acirradíssima na Geórgia, poucos votos de diferença, cerca de mil votos, pouco mais que isso. Caso se confirme a vitória de Biden na Geórgia, o que representa essa vitória no Estado da Geórgia, já que um democrata não leva esse Estado há décadas? É verdade, a Geórgia é um Estado tradicionalmente republicano, os republicanos têm vencido as últimas eleições na Geórgia, se não me engano, acho que o último democrata a vencer na Geórgia foi o Jimmy Carter, que foi governador da Geórgia, era de lá, né? Então, portanto, é um Estado que, se for confirmada a vitória do Joe Biden, é uma história importante nessas eleições e indica uma mudança no padrão de votação nos Estados Unidos. Nós temos visto, por exemplo, como cada vez mais no Texas a margem de vitória dos candidatos republicanos está diminuindo. Além da Geórgia, o Biden deve levar também o Arizona, que é outro Estado que há muito tempo não vota nos democráticos. Então, isso pode ser um indício de algumas mudanças importantes. Veja que mesmo que a vitória do Joe Biden, vimos agora, está em cerca de mil votos a vantagem do Biden na Geórgia, vamos lembrar, por exemplo, que já aconteceu margens pequenas assim em outros momentos das eleições dos Estados Unidos. A eleição de 2000, por exemplo, foi decidida por conta de 537 votos no Estado da Flórida, que deu a presidência ao George Bush. O senhor, Jorge, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Tarde. Mais uma vez, até uma próxima. Obrigado, boa tarde a todos. Só quero também registrar aqui um fato importante nesta virada que a Joyce mencionava. A ação que uma pessoa, a diferença é que uma pessoa pode fazer. A imprensa norte-americana reconhece como um dos motivos para essa virada, ou uma influência para essa virada na Geórgia, a influência da deputada Stacey Abrams, que é uma negra que se elegeu como democrata para a vida política, como deputada, e conseguiu fazer com que 500 mil pessoas se inscrevessem para votar no Estado da Geórgia. A gente sabe que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, então depende desta tomada de atitude para que as pessoas vão às urnas, ela conseguiu fazer isso e, portanto, teve uma influência muito importante, individual, através da coletividade, no resultado dessa eleição. Essa é uma das belezas da política que a gente fala tão mal dela, mas a política tem essas coisas tão bonitas.